E aí povo, voltamos aqui pra perturbar os dias de vocês e hoje com uma música de diversão de Winson Mendes. Não dá música aí você, então voltamos aí com tudo aí, que a gente tem muito tempo sem gravar, vai dar certo agora, pode crer. E a galera que tá pedindo música a gente, por que que a gente não tá gravando essas músicas? É por causa que a gente não tem decorado nem as sífilas, nem nada. Aí depois de um tempo aí que a gente vai pegar no jeito e vai gravar. Sei que você ainda gosta de mim. Deve pensar, porque eu te quero tanto assim. Amor, tudo que eu fiz, Nenhum outro cara fez, então baby, te ama de verdade. Baby, me diz, eu fiz o melhor pra você. Se você gostou, eu não sei. Por que não tenta me entender? Diz pra mim o que eu preciso fazer, sendo que eu já fiz de tudo, eu roubaria até a loucura. Pra você. O primeiro beijo teu, tá aqui na minha mente. Eu sempre vou me lembrar desse beijo, desse beijo. Baby, eu fiz o melhor pra você. Se você gostou, eu não sei. Por que não tenta me entender? O amor de verdade no meu mundo só tenho eu e você. No meu mundo só tenho eu e você. Valeu! Tchau!